E o Fortaleza, depois de ganhar por 2x0, no jogo da volta, perdeu por 2x0 para o CRB, mas conseguiu se redimir nos pênaltis, vencendo por 5x4. Anselmo Ramon perdeu para o CRB, que consagrou o campeão desse ano, 2024. Parabéns ao Fortaleza, que tem uma boa equipe, um bom elenco, um bom treinador. Está fazendo bonito as análises do debate esportivo, da subida do Fortaleza de 2018 para cá. Credito ao Seleção Esporte TV, vamos ao vídeo. Só com o hino do Fortaleza, por favor. Vamos falar do campeão da Copa do Nordeste agora. Não foi fácil, porque foi 2x0 o jogo da ida. É coa o hino do Fortaleza aqui no estúdio. 2x0 em casa contra o CRB, confesso que eu já estava fazendo as contas de como seria o programa hoje para celebrar a conquista do Fortaleza. Faltava combinar com o CRB, que conseguiu, já rodando os melhores momentos, devolver o placar conquistado no Castelão. O Núm Rei Pelé, apinhado de gente, aplicou um 2x0 de volta. E por muito pouco o CRB não jogou água nesse chope do Lion, Martins. O Madson Delano estava aqui no dia seguinte ao primeiro jogo, nosso companheiro lá de Maceió, prevendo que o CRB faria um jogo difícil. e a gente estava aqui... Desconfiando dele, né? Desconfiando. Tá maluco. Exatamente. A chance do CRB aplicar 2x0 no Fortaleza. Embora o CRB venha fazendo um trabalho de crescimento também nos últimos anos. Eliminou o Ceará na Copa do Brasil. Está vivo na Copa do Brasil. É o único time que não é de Série A vivo. Mas está mal na Série B, né? Põe intermediário na Série B. Ano passado quase subiu, teve um momento em que estava entre os quatro. Mas olha, dominou completamente o jogo. Dominou completamente a partida. E conquistou a vitória de 2x0. E aí nos pênaltis vai ter aquela crueldade do artilheiro do time, o Anselmo Ramon, perdeu. O único pênalti perdido foi do Anselmo Ramon. E aí o Fortaleza campeão por 5x4. O brasileiro. Agora tem uma beleza ali, uma coisa bonita do Fortaleza, que perdeu tantas decisões por pênaltis recentes. Exato. Foi eliminado a América, a Copa do Brasil. O Campeonato Cearense tinha... O Fortaleza estava com trauma de pênaltis. Conseguiu superar esse trauma justamente num momento que seria... Um tiro de medo. Seria assim, terrível, né? Perder contra um time de muito menos investimento, depois de ter feito resultado em casa. Então o Fortaleza tira esse fantasma aí do seu... Embora não é o melhor momento técnico do Fortaleza nesses últimos anos todos de crescimento do clube. Fortaleza esse ano, apesar das derrotas no pênaltis, não tem feito grandes jogos, não tem feito muitos bons jogos. Teve uma vitória sobre o Boca que foi muito impactante. O empate na Bombonera também é um resultado pra história e tal. Mas assim, se você for pegar o grosso de atuações do Fortaleza, nas últimas temporadas, o Fortaleza apresentou um futebol melhor do que vem apresentando nesse ano. Mas assim, você não pode se surpreender com o Fortaleza, porque já houve momentos que o Fortaleza era o último colocado no Campeonato Brasileiro e chegou a Libertador. Então o Voivoda sabe como ninguém trabalhar o grupo, trabalhar, melhorar o Fortaleza. No caso específico da Copa do Nordeste... O Pikachu fez o último pênalti. Oi. E no caso específico da Copa do Nordeste, a gente não pode esquecer, o Fortaleza foi vítima de um atentado, de uma tentativa de assassinato. Não foi nada menos do que isso que aconteceu com o Fortaleza no começo da Copa do Nordeste. Traumatizou... Tentaram matar esses jogadores, não é? Não foi outra coisa que tentaram fazer ali, não. Traumatizou esses jogadores de tal forma que... Ontem tinha jogador falando, o Dudu estava falando, eu tenho o caco de vidro até hoje dentro de mim aqui. O negócio... O Escobar pediu para sair, foi para o Santos, o Tite. Exato. Deu inclusive uma entrevista aqui no Seleção, falando dos traumas que isso tinha provocado. E até agora ninguém que participou daquele atentado... Teve prisões e depois teve... Depois teve libertação. E a Copa é do Nordeste, mas o Pikachu usou por baixo da camisa do Fortaleza a bandeira do estado do Pará, onde ele nasceu. Ele é no carro de Belém do Pará. Apareceu no Brasil no Paysambu, né? Sim. E aí o Voivoda celebra mais uma conquista. Mas eu quero falar do Fortaleza, além da era Voivoda, que é impressionante. Porque é uma era de gestão, né? Você teve primeiro o Rogério Senna, vencedor da Copa do Nordeste, de Série B. Agora você tem o Voivoda dando sequência ao trabalho. Mas quando a gente olha o que é essa ascensão do Lion, desde 2017, quando ele é vice-campeão da Série C e sobe para a B, é cada ano com uma façanha. Aí em 2018, vence a Série B com o Rogério Senna. Em 2019, é campeão da Copa do Nordeste com o Rogério Senna. Em 2020, disputa a Copa Sul-Americana pela primeira vez. Vai dando uma olhada nos degraus que o Fortaleza vai subindo. Em 2021, é quarto colocado no Brasileiro, semi de Copa do Brasil. Em 2022, conquista o bicampeonato da Copa do Nordeste. Disputa o mata-mata, passa de grupo e é eliminado pelos estudiantes na Libertadores, mas joga o mata-mata de Libertadores e muito bem. Em 2023, chega numa decisão de competição com o Tribunal, caindo nos pênaltis. E agora conquista o tricampeonato da Copa do Nordeste. É, degrau a degrau. Todo ano, o Fortaleza tem um feito... É subindo, é um dos melhores projetos de futebol no Brasil, do Fortaleza. Não só no Nordeste, não, no Brasil todo. É um dos melhores projetos de futebol, sem dúvida nenhuma, assim. Eu sei que o Flamengo tira muito de muito, mas o Flamengo hoje tem uma receita muito grande e tira muito de muito. É, são realidades diferentes. Mas o Fortaleza, ele consegue superar times de maior investimento, de maior tradição, de maior peso. É um gestão, cara. É impressionante. É um time de Série A, Fortaleza. Impressionante. Há tempos o Fortaleza deixou de ser aquele time de ioiô. Ah, subiu para a Série A. Aí você fala, mas ano que vem no campeonato. Não, já há algum tempo, algumas temporadas do futebol brasileiro, o Fortaleza é um time de Série A. Há quantas vezes a gente ouve falar assim, ah, o Voivoda vai sair do Fortaleza. Tem proposta de ir ao time do Rio-São Paulo, não sei o que é. E ele vai acreditando, ele vai acreditando. Pra ESPN Brasil que, cara, e por que sair do Fortaleza? Exato. Primeiro que ele adora, o Estado adora morar em Fortaleza. Quem não, né? Ele tem respaldo. A capitão é lindíssima. Ele tem respaldo, ele tem resultado, podia ter um gramado melhor. Ele falou sobre isso, podia ter um gramado melhor. Mas ele tem contratações, ele tem time que a cada ano tem uma ambição maior do que o ano anterior, como vocês puderam ver. E ele tava em último lugar no campeonato, o Rizek 1, e o Marcelo Paes, então, à época, ainda era presidente associativo lá do Fortaleza, bancou ele, falou, não, não, ele é o nosso técnico. O Rogério Sennick foi a mesma coisa. O Rogério que quis sair do Fortaleza pra ir pro Cruzeiro. Porque ele volta, né? Porque ele volta. Então, assim, isso é legal pra um técnico, saber que o chefe confia nele. Se eu fizer uma pergunta pra vocês, qual o maior clube do Nordeste? Vocês teriam uma resposta na ponta da língua? Porque eu não tenho. Eu acho que Bahia, Esporte, são times que reivindicam. Às vezes eu acho que é o Bahia, mas o Esporte também reivindica isso. Em termos históricos, é o Bahia. Em termos históricos. Aqui é a Copa do Nordeste, né? O Bahia tem quatro títulos. Vitória, quatro também. O Esporte, Ceará e Fortaleza, três. Campinense e Santa Cruz, um. Sampaio Correia e América de Natal. Mas só voltando àquela discussão, né? Então, assim, qual o maior clube do Nordeste? Eu, assim, eu usaria... Vou meter minha mão nesse respeito. Eu responderia, assim, de sopetão, o Bahia, que é duas vezes campeão brasileiro. Tem o tamanho da sua torcida. O primeiro título foi conquistado em cima do Santos, do Pelé, no Maracanã, em 59. Depois, em 88, com o time do Bobô. O Esporte é um clube que também é campeão nacional. É campeão da Copa do Brasil. É um time que tem uma participação importante em Libertadores. Eu citaria esses dois, assim, nessa ordem. Mas quem está o maior clube do Nordeste? Essa eu não tenho nenhuma dúvida. É o Fortaleza. Quem está o maior clube do Nordeste é o Fortaleza nesse momento. E tem um detalhe... Fortaleza sentar essa mesa aí. Com o Bahia Esporte. Já sentou. O que é o mais importante... E hoje está na cabeceira. O Martins, sabe o que é o mais importante? O Campeonato Brasileiro, ele não pode ficar limitado ao Sudeste e ao Sul. Ele tem que ter representantes do Nordeste, mas esses representantes da região Nordeste, eles não estão aí para ser coadjuvantes. Tem que ser também... O Fortaleza é uma equipe, assim como o Bahia, no Campeonato Brasileiro, que hoje você tem certeza que vai brigar pela primeira página da tabela da competição. Pelo andar de cima da tabela da competição. O sucesso do Fortaleza de um modo e o sucesso do Bahia de outro modo mostram o quanto é possível, saindo do amadorismo, você ter clubes da região Nordeste bem competitivos. O esporte já teve momentos marcantes dentro do cenário do futebol brasileiro. está agora na Série B, tentando voltar para a Série A, mas todos esses clubes, esporte, Bahia, Fortaleza, o Vitória, eles têm um potencial, entende? Que bem administrado, saindo do amadorismo, saindo dessa coisa de eu meto a mão no bolso, assino o cheque, ou então hoje não assina o cheque, faz o Pix e funciona. Não, dá para você ter times competitivos na região Nordeste, mas não só competitivos na Liga do Nordeste, competitivos no cenário nacional. E eu acho que o recado que o Fortaleza passa é muito legal, cara, é que o novo sempre vem. Assim, você está atolado lá na Série C, está há anos sem jogar uma Série A, você está lá vendo times maiores que o seu, conseguindo resultado, o novo sempre vem no futebol. Não existe nada que seja eterno, nem o bom momento, nem o bom momento. Tudo depende de gestão, de como você encara os seus problemas. Não existe um modelo perfeito, não existe um modelo perfeito para o seu clube. É, perfeito. Vamos ver o Voivoda, porque campeão da Copa do Nordeste, ele quer mais, dá uma olhada. O Fortaleza é um dos equipes grandes do Nordeste, e tem que demonstrar isso ganhando títulos. Então, este é o terceiro título do clube. Então, é importante para todos. Cada vez que começamos esta competição, queremos ganhar, entende, como cada estadual, e queremos continuar crescendo na Brasileira, na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Este clube tem que lutar por ainda mais. Eu quero que a diretoria, que o torcedor exija, eu quero sempre os jogadores que tenho, agradeço a eles. Eu quero uma concorrência muito forte, em quanto a que eu tenha problemas para escolher jogadores, e, desse jeito, vamos continuar neste caminho. Estou feliz por ter ficado, por ter... Eu, quando decidi ficar um ano mais em Fortaleza, eu queria ganhar títulos, e este é um título importante para a história do clube. Muito bem, meus amigos. Está aí o excelente trabalho do técnico do Fortaleza, Boivoda, que está há alguns anos à frente da equipe, depois que o Rogério Senna saiu. Excelente trabalho, parabéns. Que seja o início de muitas e muitas conquistas aí, pelo time do Fortaleza, que mereceu este título, e também está fazendo bonito na Sul-Americana. Se inscreva para dar moral para o canal, e até o próximo vídeo.